E aí galera, encerrando o ano com chave de ouro, mais um projeto dos nossos grupos de compositores no WhatsApp. Essa é a música do grupo Magnata Hits, nome Amizade que Virou Paixão. Compositores Rony, Giovanni e José Augusto. Vamos ouvir a primeira parte dessa música. Música Amizade que Virou Paixão, uma composição do grupo Magnata Hits. Disponível pra gravação. Vamos lá. Pois um papo sério eu quero levar. Ô paixão! Não se assuste com o que eu vou lhe dizer. Eu já estou um tempo lançando olhares e mostrando pra você. Dando sinais pra você entender. Que há muito tempo eu amo você. Que há muito tempo eu amo você. Refra! Isso tudo pode ser surpresa pra você. Meu amor sincero e não dá pra esconder. Agora nossa história está em suas mãos. Vem viver uma amizade que virou paixão. Isto pode ser surpresa pra você. Meu amor sincero e não dá pra esconder. Agora nossa história está em suas mãos. Vem viver uma amizade que virou paixão. Valeu galera, isso aí ó. Música disponível pra gravação. Composição do grupo Magnata Hits. Nossos grupos de compositores no WhatsApp. Valeu galera, um abraço!